Super Bacana Copacabana, Copacabana O mundo explode longe, muito longe O sol responde, o tempo esconde O vento espalha e as migalhas caem todas sobre Copacabana, me engana Esconde o super amendoim O espinafre e o biotônico O comando do avião supersônico Do parque eletrônico Do poder atômico Do avanço econômico A moeda número um do tio Patinhas não é minha Um batalhão de cowboys Barra entrada da legião dos super heróis E o super bacana Vou sonhando até explodir colorido No sol nos cinco sentidos Nada No bolso Nas mãos Um instante maestro Super homem Super flit Super vim Que super este Super viva Super chá Super quentão Super homem Super flit Super vim Super quentão Super quentão